Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar um pouquinho da rodoviária do Rio de Janeiro. Olha só, quanta gente é. Olha aí, gente. Por aqui? E a gente continua aqui, mostrando um pouquinho. A saída é aqui. Não dá para aguentar? Eu também tenho que ir. Olha aí, gente. Quantas pessoas aqui na rodoviária do Rio de Janeiro, hein? Olha só. E ali é a saída, olha. Aqui a gente está saindo, olha. Olha aqui a rua, gente. Oi? É, tem que ser numa calçada que tem número. Tchau. Tchau. Obrigado.